e mais um vídeo aí para o nosso canal lendo e aprendendo e estou muito feliz com o canal e a lembrança que eu vou ensinar hoje tá é a última lembrança do dia das mães 2022 que é essa sacola com chocolates da talento né chocolate talento muito linda ficou essa lembrança tá e eu poderia muito bem só colocar o vídeo ensinando você a fazer a lembrança mas eu resolvi passar aqui né dar um alô para vocês vocês que acompanham aí o canal lendo e aprendendo já somos 619 inscritos e eu estou muito feliz com certeza com muito trabalho chegaremos aí a mil inscritos e quem sabe aí esse canal futuramente será monetizado até porque eu gasto muito né que às vezes a pessoa acha que ter um canal é fácil né então assim não é fácil ter um canal você trabalha bastante no canal você gasta muito material no canal mas eu fico feliz né vendo as pessoas felizes é agora estou passando fazendo moldes é de acordo com o trabalho que eu faço eu coloco molde já no vídeo e coloco meu celular tá gente tem muitas pessoas entrando é pedindo molde professoras educadores em geral e eu passo molde e coloca essa e coloca essas pessoas no nosso grupo do whatsapp nós temos um grupo do canal lendo e aprendendo tá bom então nós temos esse grupo se você quiser entrar nesse grupo é só falar só de adicionar meu número eu vou colocar aqui ó o dedinho meu dedinho aqui ó eu colocaria aqui meu número tá você vai me adicionar e eu vou te colocar no grupo do canal lendo e aprendendo então é isso né eu queria agradecer todas as pessoas eu queria mandar um beijo bem com muito carinho para as pessoas que estão no grupo do whatsapp é geralmente trocamos ideias né porque todas as pessoas a maioria das pessoas que estão no grupo é geralmente da área da educação são professores são monitores enfim são pessoas envolvidas com o trabalho educativo tá bom então essa né essa é a última a última ideia tá para 2022 o dia das mães é uma sacola olha que gracinha eu coloquei todos os tipos de chocolate da talento mas o mini tá se observa aqui ó aqui é um suporte tá olha que gracinha gente formato de coração olha que fofo e aqui eu coloquei aqui olha só o talento o talento o talento amarelo ele é ele é de cereais e passas o vermelho é de avelãs o verde é castanhas do pará ao verde castanhas do pará o lilás o lilás deixa eu ver se eu consigo ler aqui aqui em casa tá um pouco escuro deixa eu acender aqui ó deixa eu acender aqui gente ficou vídeo claro né o lilás é de passas amêndoas e o preto é meio amargo né chocolate meio amargo com amêndoas tá bom então fica a dica aí no canal é eu vou passar vai ser mostrado aqui passo a passo né da sacolinha de talento do dia das mães mamãe talento né as mães são cheias de talentos e eu tive essa ideia de fazer a sacolinha sacolinha olha que piracinha a sacolinha talento né são vários talentos são talentos na verdade que são vários talentos aqui né as mães são talentosos e merecem chocolate tá talento de vários sabores olha que com coraçãozinho mostrando de uma forma simples mas muito criativa o nosso amor aí o nosso carinho por todas as mães eu também sou mãe e eu sou muito feliz por ser mãe né e as mães merecem né eu mereço você que a mãe merece quantas mães temos aí né quantas mães dedicadas daqui anos seus filhos amam amam e cuidam com o maior amor então é isso fica a dica é eu creio que nosso canal vai crescer ainda mais tem crescido vai crescer muito mais você que está escrito aí é o meu beijo mais uma vez e compartilhe os nossos vídeos é chame outros profissionais da área de educação para estar conosco no grupo do canal lendo e aprendendo você é o nosso convidado seja bem vindo venha para cá venha fortalecer esse grupo venha fortalecer aí a corrente do bem não é é o bem tudo que você fizer para o outro você está fazendo o bem no nosso caso é o bem não é gente nosso caso aqui nós só queremos fazer o bem então beijo coloque um like compartilhe o nosso vídeo e aí a a a a a a a a a Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti